... falando sobre como a oposição está se preparando para pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. Isso está pipocando já pelas redes sociais, você conversou inclusive com senadores a respeito disso, né Thales? Pois é, de noite, ontem à noite mesmo, eu falei com alguns senadores, a Damares me disse que estava marcado para as 16 horas hoje uma coletiva onde ia ser apresentado o pedido de impeachment. Hoje, agora há pouco, eu voltei a perguntar a Damares, vem cá, e como é que está esse pedido? Ela disse que está marcado, mantemos marcado para as 16 horas a divulgação desse nosso pedido, que estava sendo preparado ontem à noite, ou seja, tudo indica que não mudaram de ideia, que vão continuar, que estão preparando de fato o pedido. Houve vários senadores da oposição se manifestando, falando, ora no impeachment, ora em anular a eleição, foi fraudolenta, foi tudo isso, e aí é que tem que tomar cuidado. Por quê? Porque, de fato, a oposição vai tentar usar isso não só na questão do impeachment, vai tentar usar isso também na questão do impeachment e não só na questão de anular a eleição, mas principalmente usar como uma narrativa de vitimização do Bolsonaro para tentar aprovar a anistia, anistia para o golpismo. Essa é que é a questão que vai estar, vai pautar a oposição durante esse período. Eles vão fazer eco em torno disso, bater ao máximo em cima do Alexandre, que, de fato, ultrapassou os limites, vão bater no Alexandre para tentar conseguir lucros em outras áreas, quais sejam anistia, desfazer os processos de impeachment, se vitimizar, ganhar politicamente junto nas discussões com o Lula, com o PT, etc., e por isso é que a esquerda está reagindo à matéria. Não tem que reagir à matéria, não tem que reagir ao fato em si, à realidade. Tem que admitir que o Moraes passou do limite, mas que, como disse o professor aí, como disse o Walter Maierowicz, como dizem os juristas independentes em geral, e isso aí não tem nada a ver com o processo em si. Pode ter que desbastar um ou outro ponto, mas não tem nada a ver com o processo. O Moraes, de fato, o que ocorre? Boa parte dos políticos não gosta do Moraes. Por quê? Porque, como ele virou um xerifão, ele atacou vários políticos, vários erros de políticos, assim como eles agora não estão gostando do Flávio Dino. Então, eles vão, vai vir um processo aí. Não creio que esse processo acabe resultando no impeachment mesmo dele, mas vai desgastar e muito o ministro. Acaba que o Supremo perde um pouco de credibilidade com esse envolvimento, com esse ultrapassar da linha do ministro e com um certo envolvimento na política que acaba tendo. É esse o problema. Mas está mantido, em suma, está mantido para hoje, segundo a Damares, a coletiva em que será divulgado os termos desse pedido de impeachment. Há uma questão jurídica, questões jurídicas que ainda estão discutindo. Acrescentar um detalhezinho, nem os próprios bolsonaristas acreditam muito que vão conseguir alguma coisa desse impeachment, desse pedido de impeachment contra... Na verdade, eles nem querem, porque se sair o Alexandre de Moraes, o Lula é que vai escolher o sucessor, que vai indicar o sucessor do Alexandre de Moraes. É mais um nome, mais um Flávio Dino que vai entrar no Supremo. Para eles é pior ainda. Então, eles estão fazendo essa onda toda, essa coisa toda, se vitimizando, etc. Mas substituíram o Alexandre de Moraes mesmo por um bolsonarista, e o Alexandre não é bolsonarista, foi indicado pelo Temer. Então, não é o que eles querem.